Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morri Patós pela cidade Faz nada para a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém Do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, que não é tarde Oi, balde É só frente que vocês querem Então toma, vai Vai jogar no repertório, não vou ver, boy Oi, balde Eu já morri Patós pela cidade Eu tento, mas não acha alguém Eu tento, mas não acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, que ainda tá em tarde Oi, balde Oi, balde Fala que é pra ir pra te buscar